E eu volto da Formato, 1.800 metros quadrados de showroom, gente, com móveis bárbaros. Muito boníssimo, imagina o cara tá financiando em 18, até 18 vezes, com entrada pra 60 dias. Então, gente, é hora de comprar mesmo, nem que você esteja apertadinho, faz uma força, porque o preço tá de arrebentar. Olha, esse Chesterfield aqui tá em Corino, tem preto e bege em pronta entrega. 10 parcelas de 151 reais. É demais ou não é? Você colocar em casa, uma biblioteca, um escritório, um consultório, né? Chiquésimo, venha cá. Olha quanta coisa linda que o cara tem. Você olha, se tiver afim de comprar móveis, de mudar alguma coisa, não perca essa oportunidade, porque realmente o preço tá de babá, ele vai mudar a linha, né? Ele vai entrar mais com importados, então tudo que tá aqui é pronta entrega. Essa cama é a cama inglesa, saindo 10 parcelas de 141. Pode ser assim, em pátina, pode ser em poliuretano, você que escolhe acabamento. Mas é uma belíssima cama, com preço, né, mais belo ainda. E pra terminar, olha, esse sofá aqui é um conjunto Armani em couro, isso é a camurça natural do couro mesmo, olha. É bárbaro também. Sabe quanto conjunto desse, gente? 10 parcelas de 372. Não é lindo de morrer? Hã? Olha, fora isso, gente. Tem tanta coisa que, sinceramente, vem pra cá, dá uma olhada, porque a hora que você chegar, com certeza, você vai achar que você tá procurando. Segunda a sábado até as 21 horas, domingo das 11 às 18. Tem estacionamento. Promoção até sexta-feira na Teodoro Sampaio, 1465 em Pinheiros. Tem no Lar Center e aqui onde nós estamos, na Avenida Professor Francisco Morato, 1177 no Butantan. Informações 814-4820, formato móvel que tá assim, com preço de... De... Ajuda, gente. Babá. Preço de babá. Pronto.